Olá pessoal, aqui é o Douglas do canal Sega World e hoje trago mais um clássico dos arcades para vocês da saudosa Data East um joguinho muito legal no estilo Final Fight, jogo de briga de rua o famoso BNAP Night Slashers Night Slashers é um jogo muito bacana tem strides bem grandes comunicação bem legal qualidade gráfica muito boa muitos efeitos gráficos bacana é um jogo que tem ótima jogabilidade tem belas animações como vocês podem ver realmente a Data East tinha qualidade, capacidade para os alguns deles esse é uma das provas, prova dessa capacidade né o 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